Conforme falado então anteriormente, nós vamos passar agora aos aspectos diacrônicos da língua portuguesa. E eu gostaria de lembrar de que uma língua ela pode ser estudada sobre dois aspectos, o aspecto sincrônico e o diacrônico. O sincrônico estuda a língua num determinado tempo específico, ao passo que o diacrônico estuda a língua no decorrer do tempo e do espaço, a evolução que essa língua sofreu. E são esses aspectos que veremos neste momento. As transformações ocorridas pela língua, isso recebe um nome específico e estamos aqui cheios de nominhos esquisitos. Se chama metaplasmos. O que são metaplasmos? São as transformações fonéticas que as palavras sofreram durante toda a sua evolução. Essas transformações, elas ocorrem de quatro maneiras. Uma, a primeira delas, por aumento. Por aumento. Por aumento. O que que significa? Significa que a palavra, desde o latim, passando pelo vulgar e chegando até os nossos dias, elas sofreram um aumento na palavra, no vocábulo. O vocábulo era menor, acaba recebendo um fonema a mais, aumentando esse fonema. Por isso que se chama aumento. Os metaplasmos por aumento, eles ocorrem por prótese, por epêntese e por paragóge. Viram, nomes todos bonitinhos. O que é metaplasmos por prótese? Prótese é o aumento do vocábulo, da palavra, da palavra, no seu início. Exemplo. Você tinha a palavra estare. 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 Isso por aumento. Isso por aumento. O mesmo aconteceu com a palavra espírito. Espírito, com um S só, que passa pra nós, a espírito. Então, voltando, o que é prótese? É o aumento no início da palavra. Epêntese. É o aumento do vocábulo, a inserção é o acréscimo de um fonema no meio do vocábulo. Você tinha a palavra, lá no latim, stela. Estre, lá. Isso eu quero crer que vocês estão craques nisso, né? Que chega até os nossos dias. Estre, lá. Observe, então, que na palavra estrela, houve um aumento da palavra por prótese, quer dizer, houve um acréscimo de um E no início do vocábulo, e a epêntese de um R no meio do vocábulo. Estre, lá, o acréscimo. E por paragóge, que é o aumento, o acréscimo de um fonema no final da palavra. Você tinha a palavra ante, lá no latim. Ante, na passagem para o vulgar, há o acréscimo de um S no final do vocábulo. Então, são os metaplasmos por aumento. Ocorre por prótese, por epêntese e por paragóge. Prótese, é o aumento, mentalizem, aumento de um fonema no início do vocábulo. Epêntese, aumento de um fonema no meio do vocábulo. E a paragóge, aumento de um fonema no final do vocábulo. Tranquilo até aí, né? Então, os metaplasmos, por aumento... O contrário também acontece, como já dito, por diminuição. Veja, por aumento, há um acréscimo. Pode ser no início, no meio e no final. Por diminuição, é o contrário. Então, o vocábulo vai diminuir, ou seja, vai subtrair um fonema, que também pode estar no início, no meio ou no final da palavra. Quando essa diminuição, também subtração, supressão, são nomes aí que os autores dão para essa diminuição. Quando a diminuição ocorre no início do vocábulo, recebe o nome de aférese. Quando ela acontece no meio do vocábulo, recebe o nome de síncope. Quando, no final, a queda do fonema é no final, recebe o nome de paragóge. Eu disse pra vocês que... Era cheio de nome bonitinho. Férese, síncope e paragóge. Lembrando, aférese é a queda do fonema no início do vocábulo. Síncope, queda do fonema no meio do vocábulo. Paragóge, queda do fonema no final do vocábulo. Aférese, você tinha... Então, repetindo, queda do fonema no início do vocábulo. A palavra acume sofre aférese, a queda do A na passagem, e que chega a nós um gume. Atônito. Atônito. Com dois T's aqui. Atônito, queda aférese, queda do A no início do vocábulo, chega a tonto. Há um caso especial de aférese que é chamado de deglutinação, que é a supressão de um A ou de um O iniciais por confusão com o artigo. Você tinha lacuna. Que chega até nós, a lagoa. Desculpe aqui, classe. Vamos somar a palavra relógio. O-ro-lo-gio. Ele passa a ro-lo-gio. E depois a relógio. O acréscimo do artigo. O relógio. Então, o-ro-lo-gio que passa a o-ro-lo-gio e depois a relógio. Tem outros exemplos. Salienta-se que também o Ismael Coutinho e a Dolores, eles apresentam vários exemplos em torno disso. A síncope. Queda do fonema no meio do vocábulo. Você tinha a palavra legale. Ocorre a queda deste G e chega até nós aqui, os nossos dias, leal. Também ainda a palavra legenda. A lenda. Observe também a queda do G ali no meio da palavra. Isso, síncope. E a síncope, ela também tem uma modalidade que tem um nome esquisito. Aplologia. Aplologia. O que é a aplologia? Uma modalidade da síncope que é a queda de uma sílaba no meio do vocábulo, quando essas duas sílabas iniciam pela mesma consoante. Você tinha a palavra bondadoso. Observe, da e do aqui no meio do vocábulo. Ocorre a queda da sílaba na passagem para o vulgar e passa a bondoso. Observe que não houve apenas a queda de um fonema, mas da sílaba. E a esse nome se dá aplologia. E a apócope, eu tenho que apagar aqui, senão fica muito cheio. A apócope é a queda do fonema no final do vocábulo. Isso vocês têm a obrigação de saber lá. Amare. Lá no latim. Hoje, língua portuguesa, amar. O que aconteceu? Houve uma queda do fonema e no final da palavra. Verbo amar lá no latim, terceira pessoa do singular. Amat. Queda do fonema T no final da palavra. Ama. Isso apócope. Então vejam. Metaplasmos por aumento. Ocorrem por prótese, epêntese, paragóge. Prótese no início do vocábulo. Epêntese. Aumento no meio do vocábulo. Paragóge. Aumento no final do vocábulo. Por supressão ou diminuição, como chamamos aqui, ocorre a queda do fonema no início do vocábulo, chamado de aférese. Síncope, quando essa queda acontece no meio do vocábulo e por paragóge no final do vocábulo. Reiterando que há muitos outros exemplos, mas o nosso tempo aqui é bastante curto, mas estão referenciados tanto no e-book quanto nas outras referências a que postamos. No próximo capítulo, na próxima aula, vamos tratar dos metaplasmos por transposição e por transformação. Então veja, eles podem ocorrer por aumento, por diminuição, por transposição e por transformação. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.